A apreensão ocorreu na estrada e totalizou 118 quilos de prata. A carga, trazida da Bolívia, está avaliada em 400 mil reais. Estavam disfarçados, pintadas aí, disfarçados dentro de outros materiais, mas foi identificado, já foi atestado que é prata, é um volume significativo, um valor significativo também. A mercadoria deve ir a leilão. Após o trâmite do processo de iniciativa, após o certificado que realmente se trata de prata, o seu estado, a sua qualidade, provavelmente será leiloado esse material, em benefício da própria União, do Caixa da União.